Estou aqui nessa volta ao Iota Praia Grande, eu quero falar pra vocês, sabe aquele momento de loucura? Aqui é mais do que Black Friday, quando eu digo loucura, você vai entender agora o que o Galo, gerente dessa volta ao Iota Praia Grande, vai falar Galo, manda aí É isso aí Davizão, loucura total, só não compra agora quem não quer Promoção única e exclusiva neste carro aqui, ó Corolla GRS 2022, um carro exclusivo Vou fazer uma condição que ninguém faz, inédita 10 mil de bônus, 10 mil de bônus no carro, documentação e PVA total grátis Tem que vir já Tem que vir agora, aproveita Endereço? Kennedy, esquina com a Guilhermina Telefone? 34767000 Savão Toyota Praia Grande, melhor graça da sua vida, está aqui, vem